Fala, galera amada, linda do coração! E aí, galerinha, tudo bem? Em comemoração aos 500 mil inscritos aqui no canal, nós iremos fazer um sorteio muito legal de uma batedeira, o liquidificador e alguns produtos de confeitagem que, com todo carinho, a Companhia do Bolo, que fica em Bangu, mandou aqui para o canal. Junto também com alguns brindes bem legais que a nossa loja Mila Festa, em Teresópolis, mandou também. Gente, um beijão no coração de cada um de vocês, a Camila, o Milton, que eu amo de paixão. Olha, vai ser o maior barato esse sorteio. Eu vim aqui te avisar como é que isso vai acontecer. Bom, você que é inscrito aqui no canal, você sabe que você recebe uma notificação avisando quando tem um vídeo novo aqui ou quando eu estou ao vivo, não é isso? Então, fica ligadinho, hein? Porque você vai receber uma notificação dizendo chegamos aos 500 mil inscritos. Aí você entra, assiste essa live e fica no bate-papo, coloca o seu nome e o seu telefone e a cidade de onde você está assistindo esse ao vivo. Porque nós vamos recolher isso tudo e vamos ao vivo fazer o quê? Um sorteio. Mas, ó, tem que ficar ligado. Sabe por quê? Porque eu vou ligar para você. E se você atender a ligação dizendo eu estou inscrito no canal, você vai ganhar ou uma batedeira, ou um liquidificador, ou então produtos de confeitagem. Tem tanta coisa bacana. Isso, gente, é o mínimo que eu posso fazer por vocês, tá bom? Então, fica ligadinho, porque já, já estamos chegando a 500 mil. E sempre, eu prometo que sempre, a cada 100 mil inscritos, nós iremos fazer sorteios bacana. É uma forma de agradecer e dizer muito obrigado a tudo isso que você faz por mim aqui no canal. Um beijo grandão no coração. Fica ligado, hein? Estamos chegando a 500 mil. Beijo, galera! Beijo, galera!